Tá praticando as fórmulas separadas de mão direita ou paletada Pegando por fórmulas, tipo o exemplo, a ordem 1 dela Mi menor, Lá menor, Ré, 5 sétima, Mi menor, Lá menor, 5 sétima, Mi menor Pega todas as tônicas saindo de misão Mi menor Lá Ré 5 sétima Mi menor Lá menor Lá 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 Pegando a fórmula, comecei na tônica em Lá Mesma coisa Pegando as varas, Mi menor Bem separado, Mi menor Bem separado, Mi menor Bom, a gente tem exercícios separados aqui né? Mais pra treinar a mão direita, treinar a visualização do sistema 5 ou essas coisas assim Obrigado.